O que é que eles não sentem nem um pouquinho de saudade de mim? Ah, meu Deus, será que eu sou tão ruim desse jeito? Ô, Morena, o Peralta aqui tava com saudade, é? O que foi, Peralta? O que foi? Aí! Você tá chorando? O que você quer, Peralta? Tô chorando, tô chorando, tô chorando de ódio. Peraí, não é de ódio de quem? Ódio de quem, Morena? De ódio dos meus pais, de você! Ai, 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 peraí, o que eu fiz? O que você fez? Você não fez nada, né? Você só me trocou pela Gisele, você começou a dançar balé. Peraí, paraí, Morena, paraí, ó. Eu já te falei, não tem nada a ver, a Gisele é minha amiga. Pera só, eu continuo o mesmo, o mesmo Peralta de sempre. Eu continuo gostando de você, pra caramba. E também, o que tem de errado aí fazer balé? Qual o problema? Qual o problema? Se você não sabe qual o problema, não sou eu que vou te falar, tá? É isso mesmo. É por isso que você é meu gerente favorito. É. Bom, agora que o Joaquim já está fora de área pra sempre, né? Só nos resta provar que ele deu um golpe, que estava fugindo com dinheiro quando se deu mal. Isso. Você sabe que meu pai sumiu e está todo mundo falando que ele morreu nesse acidente? Hoje a minha mãe descobriu que ele não deixou um centavo em lugar nenhum. É verdade. Adriano, meu pai não faria nada disso. Ele não ia deixar a família sem meio de viver, entende? Eu entendo. Você, não sei se você sabe, mas o Félix é sócio do meu pai. Meu pai já estava reclamando de alguns problemas na empresa e de armações do Félix. Onde é que você quer chegar, Gustavo? Eu acho que o Félix, ele está metido no acidente do meu pai e nesse lance do dinheiro também. Mãe, por que a senhora não se pita que nem a tia Montanhas? Mas que tipo de pergunta é essa, Leozinho? Porque eu sou eu e a Montanhas é a Montanhas. Mãe, a senhora não está apaixonada por ninguém. Mas a Montanhas está. É, eu não estou. O que que deu em você, hein, meu filho? Não, nada. É o que eu estava pensando. Mãe, por que a senhora não arranja namorado? Namorado? Que história é essa, hein, meu filho? É, se a senhora quiser namorar, eu deixo. Você deixa? Ai, que bom. Obrigado. É, que eu tenho que ser injusta. Se eu deixar a Angelina, tem que deixar a senhora também. E eu posso saber de onde é que veio esse assunto assim, do nada? Não, é que os fortinhos falaram que vão arranjar um namorado para a professora Porte. Ah, já pensou um pai novo? Ia ser bom, né, meu filho? Pode deixar. Se eu conhecer um cara bem legal, que me mereça, que você aprove, eu te aviso, tá bom? Tá. Agora deixa pra cozinha que eu estou cheio de serviço, hein? Fica aí. Professor, licença aqui, licença aqui. Oi, Di Pedro. Ô, você não tinha que estar na sua sala de aula agora? Tinha, mas eu não vou conseguir prestar atenção na aula. Professor, eu queria bater um lero com o senhor. Hum, já sei. Tem alguma coisa a ver com aquele cara que estava conversando contigo lá na porta da escola, né? Mais ou menos. Quer dizer, nem tem. Nem tem. Não sei. Então fala. É que assim, professor, vamos dizer que tem gente na nossa família... Não, quer dizer, a gente tem que apoiar a nossa família, não é isso? É. A família é algo muito importante na vida de um cidadão. Sei. Mas quando a nossa família tem sangue ruim, a gente tem que ficar do lado dele? É isso? Ah, a gente tem que fazer o que é certo. Se alguém da nossa família precisa de ajuda, a gente tem mais é que ajudar essa pessoa, certo? E se a nossa família quer ser errada assim? Não, aí não, né, senhor? Mas vem cá, filho. Tá perguntando tudo isso por quê? Tá com algum problema, né? Eu tava, eu tava, mas já sei como resolver. Obrigado, hein, professor. Tudo bem. Olha só, se precisar de qualquer coisa, mas qualquer coisa mesmo, é só falar comigo. Valeu? Tá, professor. Você me entende? O meu pai não faria uma coisa dessas nunca. Olha, Gustavo, o que você está me dizendo é muito sério. Eu acho que sim, nós devemos ficar de olho no Félix, mas eu não acho que seja sábio acusá-lo de nada. Mas ele tá cada vez mais próximo da minha família. Ele não sai da minha casa e eu não quero... Eu sei, eu sei, Gustavo, eu entendo. Eu não estou dizendo que nós devemos ficar de braços cruzados, não é isso. Eu estou dizendo que nós devemos agir com cautela. Você não está sozinho nisso, Gustavo. Tá bom. E preste atenção. Não, não haja, não faça nada sem antes falar comigo. Tá ok? Eu te prometo que se houver alguma coisa de errado nessa história toda, nós vamos descobrir. Tá bom. Ô, Adriano, eu poderia dormir hoje aqui no colégio, porque eu não tô afim de voltar pra casa. Só hoje, eu prometo. Claro, claro. Quando quiser, fica à vontade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.